No vídeo de hoje, a gente vai jogar o jogo História Assustadora Capítulo 1, Bela Borboleta Tá eu e meu irmão, de bonassa, caçando cogumelos Vamos pegar aqui um cogumelinho, pega outro cogumelinho Cansei de pegar cogumelo, irmão, vambora Quer ir pra casa jogar um PS5 Eita, apareceu uma borboleta amarela, hein Ô, seu jagunço A gente tá no meio de uma floresta bizarra Você sai correndo atrás da primeira borboleta brilhante que aparece Ô, 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 mas esse meu irmão, viu Tá atacado hoje Vai lá, ô trouxa, pula no precipício, meu Deus Que sombra fantasmagórica que ela traz a árvore Bom, o jogo não chama História Assustadora à toa, né Não entra aí, não, não entra aí, seu Rapaziada, meu irmão já cu Ah, tem como eu abrir essa porta Irmão, você tá aí dentro Meu irmão tá lascado Ó o bicho me espreitando ali, galera Ó o bicho me espreitando atrás da árvore Eu tô te vendo, hein, ô, seu trouxão Te senta cogumelada Ó, depois da casa, a gente não consegue avançar Porque tem esse morro enorme Me ensinaram pra esse moleque escalação Ah, eu posso espiar pela janela, meu Deus O bicho papão meteu uma coleira no meu irmão Eles tão achando o quê? Que meu irmão vira lata caramelo? Ó, bati na porta, bati na porta Ó o carro do leite, o carro do leite tá passando aqui na sua rua Ô desgracento Ah, eu posso colocar um cogumelo daqueles que eu peguei em cima desse toco de árvore Aí provavelmente, se eu bater a porta O bichão vai correndo pegar, ó É o carro do cogumelo Ah lá, o trouxão foi Ah, entrei dentro da casa Não, pera, 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 pera Eu tenho que me esconder, eu tenho que me esconder Tá escondendo nesse baú? Deu, 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 deu Entrei, moleque Isso Não, o bicho me pegou Entra, 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 entra Vai, 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 vai Boa, 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 escondendo Tô que não, hein Tô que não, hein Ralapeita aqui, Zé Ah, que viagem, galera A borboleta que tava possuindo o bicho o tempo todo Ok, o bicho tá desligado agora Deu bom pra nós Será que eu consigo pegar alguma coisa que tá nessa mesa? Ah, eu peguei um osso que tava na porta Eu consegui colocar ele na cadeira E aí eu deixei a cadeira em pé Impressão minha ou o moleque tá fazendo um walk do Michael Jackson? Já entendi Provavelmente eu tenho que soltar esse banco aqui Pulo aqui E pego a chave Peguei a chave Abre o cadeado na moralzinha E vamos pra mais dentro da casa Que é uma boa ideia Ah não, eu só Atravessei de lado Fui parar do outro lado Da floresta Tá bom então Mas tava na cara que isso ia acontecer Ó moleque Mas cê é bem do burro mesmo, viu Vamos pular aqui no melhor estilo Super Mario Bros A gente pode empurrar esse toco pra cá E subir pra cá Não Ah, véio Pelo amor de Deus A aranha é movediça Mas tudo nessa floresta quer te matar, hein Ah, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer, galera Pega o toco Empurra ele pro buraco E aí é safe a gente pular agora, tá vendo? Caraca, tem um baú do tesouro aqui Na verdade não tem tesouro Tem roupa suja Aparentemente não dá pra você pegar nada nesse baú Bom Esse moleque não sabe pular Meu Deus do céu O que que é isso aqui, ô? Pera aí Pera aí Eu já disse que tudo nessa floresta quer me matar Eu acho que eu tenho que pular esse negócio Aí o bicho não acorda Pula de novo E pula mais uma vez pro segurança Aí do nada O jogo vira João pede feijão Olha o tamanho dessa plantação de braquiara Eu posso coletar esse cogumelinho aqui E provavelmente eu tenho que botar ele aqui em algum canto O que aconteceu? Ah, tá Meio que acordou Pera aí Não Nossa Vai ser de lascar Pega a plantinha Aperta aqui Vai rápido Vai rápido Não Ah, velho Pelo amor de Deus Esse moleque tem que aprender umas lições Com o Super Mario Bros Caramba Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo E agora? Pera, pera Eu peguei isso aqui Ah, tá safe Nossa senhora, mano Graças a Deus eu consegui pensar rápido aqui Jazzim 300 de QI, meu parceiro Vai trocando aqui as madeiras da ponte Aqui já é safe Pular Ah, eu peguei aqui o tocão de madeira Ou seja Se aquele bicho desgracendo vier pra cima de mim A madeira, ó Vai jambrar pro lado dele Vai dar alguma coisa de errado nessa ponte, não vai? Vai dar alguma coisa de errado? Com certeza Eu vou pulando Eu vou pulando Seja que Pera aí Não, não, não Não Eu não aguento mais morrer Ah, eu posso botar a madeira aqui, ó Ah, virou uma alavanca Saquei, saquei Pode vir, trouxão Pode vir, ó Tem meio doce, não Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não deu tempo Maluco do céu Tem que ser muito rápido Tem que ter aqui o reflexo dos ninjas Corre, corre Ah, não vai dar tempo não, velho Eu vou continuar correndo O bicho tá vindo Eu vou voltar lá pra aquela ponte, velho Eu vou pular isso aqui, ó Pulou Vem, vem, trouxão Vem Consegue pular, né? Será que ele me persegue? Ó, gente Ele parou de me perseguir, hein? Nó, já sei o que eu tenho que fazer É, meu amiguinho Agora você vai se lascar, viu? Agora você tá ferrado na minha mão, ó Arrivederci, meu parceiro E aí a borboleta do tinhoso Foi embora de novo Ó o bicho ficando doido, ó Ó o bicho ficando doido, galera Ele quer se libertar e me matar Mas não vai, não Capítulo 2 O lado obscuro da floresta Jesus amado Olha pro naipe da cabana Olha pro bichinho Que tá esperando a gente Com a carinha de Eu vou matar você e sua família E aí, meu parceiro irmão Como é que você tá? Eba Falou, viu? Eita, a porta abriu do nada Será que esse homem quer me matar? Não, ele tá com medo de mim Olha, ele se escondeu Debaixo da cama É isso mesmo, meu parceiro É pra ficar com medo mesmo Eu sou perigoso Eu sou agiota E vim cobrar o dinheiro Que você tá me devendo Tem um caldeirão aqui Eu posso tentar pular aqui, hein Tô chegando, hein Fica com medo mesmo, ó Tô chegando Ah, eu peguei uma carne aqui, galera Ó, peguei uma carne aqui Eu posso aquecer ela aqui Pra comer Tô morrendo de fome, Zé Não, não dá não Ah, eu posso pegar esse balde também Que tava no chão Vamos fazer o seguinte Vamos sair dessa cabana por enquanto Vim aqui pro lado direito Que a gente não explorou ainda Ah Ah, tem uma fonte aqui E com mais esses fantasminhas Que tão tentando me assustar Desde o começo do jogo Eu posso botar o balde aqui? Ah, posso Beleza Provavelmente Dá pra eu coletar água Show de bola Ah, eu posso pegar essa madeira também Que tava ali Vamos pegar o balde com água E vamos só seguir mais em frente Pra ver se a gente acha alguma coisa Achamos Caraca Uma porta aqui Com umas runas muito loucas E aqui parece Algum tipo de altar De sacrifício Bem convidativo mesmo E eu consegui pegar também Um cogumelo roxo, galera Será que eu tenho como oferecer Um cogumelo Pra que é bicho medroso? Ó, parceirinho Foge não, fi Tem um cogumelinho aqui pra você, ó Você vai ficar grandão Igual o Super Mario Ah, eu posso botar o cogumelo No pote E regar ele Ah Entendi, ó Agora eu consigo pular aqui, ó Cheguei Ô, meu filho Mas você é um medroso, hein? Eu consigo pegar alguma coisa Aqui em cima? Tá, eu peguei É um alfinete isso aqui? Sei lá Ô, amigão Sai dessa cama Larga de ser medroso Só paga o que me deve logo Tem esse fogo também, galera Será que a gente consegue apagar ele com um balde d'água? Vamos ver se a gente consegue encher o balde d'água de novo Deu Beleza, é possível Então vamos colocar água nele Pega o balde E tenta apagar o fogo Olha que deu mesmo Tá, o que eu consegui aqui, galera? Ah, eu uso o graveto pra cutucar os carvão Eles caem aqui E eu consegui uma runa Parece uma runa, hein? Provavelmente é pra porta da árvore Será que é aqui? Não, não é aqui Deve ser aqui, então Ah, é aqui, galera Eu coloquei uma pedra ali Nossa senhora O moleque furou ele mesmo Pro sangue ativar as runas que ativam a porta Não, não é isso ainda não Ah O sacrifício de animal é necess... Pelo menos a porta abriu, né? Vamos adentrar a árvore, galera Eita preula Olha o que que tinha dentro da árvore Meu Deus Olha pro lado da mulher Ela mata Pera, pera Tá, ela voltou ali Ela voltou ali Eu posso pegar alguma coisa aqui? Tem um pé de galinha na estante Véi, que bagulho nojento Abre Abre o armário Não É melhor eu tomar muito cuidado Que essa véia quer matar Ó Nesse primeiro cômodo Aparentemente eu não consigo pegar nada Vamos esperar essa mulher sair daqui A gente abre o armário Entra dentro dele Fecha o armário Vamos ver se a véia vai passar De um cômodo pro outro Aí, véia Passa, passa Isso, véia Boa Você quer um andador emprestado? Eu posso pegar alguma coisa aqui? Ó, peguei alguma coisa ali Que eu não faço a menor ideia Desce 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 Nossa senhora Essa foi por pouco, hein Quase que a véia vem pra cima de mim Me dá um beijo Vamos analisar aqui, rapaziada Ó, a gente tem uma cama Que provavelmente não dá pra pegar nada Ah Dá pra ligar essa lareira Beleza Agora que a gente ligou aqui a lareira A gente deve conseguir pegar alguma coisa aqui Não é possível Ó, tem uma mesa Com um monte de cogumelo Eu posso pegar os cogumelos que eu quero Ah Estou segurando cogumelos E aí, o que eu faço agora? Lá em cima tem um caldeirão Provavelmente a gente tem que usar o cogumelo no caldeirão Então espera a véia sair Calma Rápido, rápido Nossa Me dá bem que sem querer eu voltei pra escada Vai, vai, vai Rápido, rápido, rápido Isso, boa, boa, boa Ela tá indo pra outra sala Não, jegue Não é pra você descer, não Pega isso aqui, vai Não deu pra pegar, não Adeu Volta, desce, desce, desce Essa foi por pouco Quase que eu vou pra vala Será que eu posso botar esse caldeirão no fogo? Posso Tá, e agora, hein Eu botei um cogumelo aqui Será que eu posso pegar mais? Botei outro cogumelo aqui É, é Vou pegar um verde agora Ah não, galera Eu já entendi o que eu tenho que fazer Presta atenção no quadro Tá vendo que no quadro a gente tem três cogumelos Azul, amarelo e vermelho Provavelmente são esses cogumelos que a gente tem que pôr aqui Então primeiro o azul Em seguida esse amarelo de cima E por último deve ser esse cogumelo aqui, ó Beleza, galera Eu acho que foi, hein Jesus amado, foi Fiz a poção da morte Provavelmente essa poção é venenosa E a gente vai utilizar pra envenenar a véia Mas eu preciso de um frasco Ó, aqui em cima Tem um frasco, hein Eu posso pegar ele? Vamos ver Não Eu só desci pra escada Sério, mano Não tem jeito Ai, eu não tô ouvindo Vai, desce a escada Pegaram o moleque, rapaziada Nossa, velho Serião que eu vou ter que fazer tudo de novo Entra no armário Espera a véia carcomida passar de andador a 2km por hora Pega o negócio de acender o fogo Pega o baldão Desce Esquenta a lareira Bota o balde Cogumelo azul Cogumelo amarelo Cogumelo rosa Poção dos infernos feita Ah, galera Debaixo do travesseiro dela Eu encontrei uma chave Já sei onde é que é Já sei onde é que é, galera A gente vai ter que voltar pro primeiro quarto Você tá de brincadeira comigo A gente vai ter que tomar muito cuidado, galera Muito cuidado mesmo Eu já até entendi o movimento padrão dela Primeiramente Ela só vai até a sala do meio Mexe ali E volta Aí agora Ela vai lá pra primeira sala E a gente vai aproveitar esse timing Pra abrir o armário Entrar no armário E ficar escondido Espera aí GG Abre isso aqui rápido E aí agora a gente consegue abrir esse armário Onde a gente consegue pegar um frasco Abre essa bodega véia Volta aqui dentro do armário Espera a véia passar Espera a véia passar Espera a véia passar Boa Boa, boa, boa GG Sai correndo, sai correndo Agora é só a gente pegar aqui O Gatoradezinho Delicinha A véia vai lá Dar uma bebericada na sopa Pra ver se tá boa E dar bebericada mesmo Que é a última vez que você vai beber esse trem Minha senhora Porque da próxima vez Essa sopinha vai estar com Tempeninho especial Sabomorte Aí ela vai lá pro outro cômodo A gente vem aqui Bota o nosso Gatorade gostoso E desce a escada de novo Vai véia, bebe Bebe Bebe, é isso que eu quero ver Bebe mesmo Oh oh Lascou pra senhora, hein Foi pra vala E aí a gente consegue Pegar a chave Que tá ali No corpo dela Dar o fora Dessa desgreta de casa Aí tamo lá de fora Galera Vamos só seguir em frente Pelo amor de Deus E não olhar pra trás Aqui a gente tem mais uma porta Numa árvore Mas tá trancada Ó, dá pra pular aqui, hein Tem alguma coisa aqui dentro Ah, a gente conseguiu pegar, hein Será que eu tenho que botar Essa paradinha aqui? Show de bola Ok Ah, amigão Pera aí Pera aí Me mata não Como vocês podem ver Nesse mundo Tem dois tipos de monstros Os que querem te matar E os medrosos pra caramba Que saem correndo Tem aqui uma espécie de alavanca Ah Ele vai trocando Aqueles bagulho de vento Ali em cima Ah, e eu posso dormir Na cama do homem também Aí eu sonho Que eu tô tocando uma flauta Tá bom então Nossa senhora Olha onde o bichinho Com medo da gente foi parar Lá em cima da árvore Ó, parceirinho Eu não mordo não Eu só sou um agiota E vim cobrar o meu dinheiro E rapaziada Presta atenção nesse bicho Impressão Me parece o Capitão Caverna Provavelmente nesse momento Tá todo mundo me chamando de velho Porque esse desenho Nem é da época da galera Que tá assistindo esse vídeo Se cala só a boca Eu não sou velho não E dentro desse buraco Na árvore, galera Tinha a pepita Que a gente abriu a porta A gente não chegou a olhar Se nesse buraco Tinha alguma coisa Ah, a flauta Que a gente sonhou, mano Tá, o que que eu faço Com isso aqui É Eu toco a flauta, né Mas isso é óbvio Ó, parceirinho Você não tem medo de mim não, ó Você ia até tocar a flauta Se liga Oh, ele gostou, galera Que da hora Ele me deu Uma outra pepita Tá, ele tacou no buraco Como é que eu pego ela agora? Ah, tá no buraco Aqui de baixo, galera De boa Aí agora A gente vem Pega essa pepita E abre a porta de saída Sayonara, Capitão Caverna Falou pra você Jesus amado Olha que árvore mais convidativa Acho que eu não gosto muito de mim não Ó, amiguinho Você quer escutar a musiquinha? Ah, galera Quando eu tô com a flauta Nasce o morango da plantação E olha ali, galera Perto da árvore Tá cheio desses morangos Será que eu tenho que fazer Todos esses morangos Nascerem de novo? Se eu não me engano Pro lado de cá Ó, tem mais alguns É isso mesmo Ó, tem mais um aqui E tem mais um aqui, ó Aí, meu parceirinho Rejuvenesci toda a plantação Que você tinha de morango Ah, agora ele me deixou passar, galera Que... Da hora Abre e quebrou minha flauta Ô, mas... Agora é madeira Contra madeira Rapaziada Eu acho que a flauta Eu não gostava da nossa música não, hein Opa, opa Se escondeu no arbusto Porque tem monstro vindo aí Jesus amado É uns monstros Flutuando Carregando Uma carruagem Isso faz total sentido Ele vai abrir Ah, tem uma menininha Caraca Ela... Mano, ela tá me procurando Aquele balãozinho ali Era a minha cara Por que ela tá me procurando? Quem que é essa menina? O que que ela quer comigo? Será que ela é meu chefe Na grande empresa de agiotagem Jazz ghost agiotas? Isso Vai embora mesmo, hein Vai embora Só agiotas Só perigoso, menina Capítulo 3 O pequeno mal Chegamos aqui, ó Numa agradabilíssima construção Totalmente aconchegante Olha que... Olha que delícia, galera Nós temos essa maravilhosa biblioteca A gente pode puxar cordas Nossa senhora Olha o naipe do mendigo Que mora aqui dentro A catinha do homem de gambá morto Tá chegando aqui embaixo Eu posso pegar essa vara de pescar? Opa Peguei, galera Aí sim, hein Eu consegui pegar uma runa também Peguei mais uma runa Só que definitivamente Não é seguro A gente ir lá em cima Por enquanto Porque o homem Ele não sai dali Tá ligado? Então provavelmente Ele vai atacar a gente Se a gente subir Ah, tem uma outra runa aqui, ó Tem uma outra runa aqui, galera Nessa estante Será que eu consigo usar Essa vara de pescar Nas outras torres? Tem uma série de alavancas Nessa torre Ela começou a se mexer Ah, são botões Ok Não Desce não, carniça Pra cá Sobe Aí agora eu acho que é pra cá Beleza Direito ou esquerda Direito ou esquerda, galera Boa, acertamos Ah, não Ah, velho Desceu Isso aqui é um grande jogo de memória, galera Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Depois pra cá Agora se eu for pra esquerda Vai descer Então vem pra cá Aí, ó Agora dá pra puxar Não dá? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita, galera Esquerda O bagulho desceu Aí, galera Agora vai, hein Agora vai, hein Beleza Puxamos a alavanca Puxamos a alavanca A gente pula pra essa plataforma Puxa essa alavanca aqui Tem uma abertura pra fechadura aqui Mas vamos ignorar isso por enquanto Vamos só pegar esse sino Eita, peru Eita, peru O que tá acontecendo? Ah, a carruagem passou de novo Tá levando um monstro amarrado, véio O que o monstro fez, gente? Eu não sei Mas provavelmente não vai rolar coisa boa com ele A menina Galera, a menina Ó Essa menina é perigosa Eu tô com medo dela Nossa senhora A borboleta vermelha Nossa Vai transformar o bicho em monstro cabuloso Ela abriu a porta Nossa senhora Tô sentindo que esse monstro vai dar trabalho pra gente, viu? Pelo visto Então é ela que tem controle dessas borboletas Que tão possuindo os monstros o tempo todo Mas por hora Vamos voltar pra essa torre aqui Que agora provavelmente a gente consegue colocar o sino nessa corda E aí se a gente puxar a cordinha aqui pra tocar Deve chamar a atenção dele Ai, não é que o homem desceu mesmo, rapaziada Ele veio aqui pra baixo Ah, eu acho que eu já entendi o que eu tenho que fazer, galera Eu vou ter que ser rápido Mas antes eu queria tentar entender o que eu faço com essa vara de pescar Ah, no final das torres Olha aí, galera Tem um lago, velho Com certeza eu tenho que usar a vara de pescar aqui Boa Consegui pegar um peixe O que eu vou fazer com o peixe? Fritar ele e comer, né? Tô varado de fome Que vamos ser sinceros Quem não curte uma tilapinha frita com manteiga? E aparentemente eu posso movimentar ao estilo Michael Jackson Esse vaso de planta Já sei Já sei o que eu tenho que fazer, galera Se liga no 3 milhões de queio do rapaz aqui Primeiramente A gente toca o sino Pra chamar a atenção do velho Corre, corre, corre Pega o sino, pega o sino, jegue Não vai dar tempo Pera, 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 pera Corre, 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 corre Calma, calma, calma Bota o sino aqui Atrai ele E fica aqui atrás da planta Como é que eu fico atrás da planta? Eu não sei ficar atrás da planta, não Ah, não deu certo, mano Não me pega, não Tiozinho me pegou, velho Achei que dava pra esconder atrás da planta Ah, não Dá sim, galera Só que eu tenho que pular na direção da planta Entendeu? Então vamos fazer tudo de novo, galera Bota o sino aqui Toca pra chamar a atenção do homem Sobe rapidaço Pega o sino Desce Coloca nessa corda aqui E aí vem E toca aqui, ó Ele vai descer mais um andar E a gente esconde Agora acho que ele não pega, não Agora eu acho que tá suave Será que dá? Será que dá? Vai, 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 vai Corre, corre Deu, 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 deu Sobe rápido Sobe rápido E agora, hein, galera? E agora, hein, galera? Ó, tem mais uma runa aqui Mas eu não posso mexer Tem um armário aqui Mas eu também não posso abrir Vamos subir aqui, ó Vamos subir aqui, galera Até porque o homem voltou lá pra baixo O homem voltou Consegui mais uma runa Consegui uma máscara Ah, tem uma runa aqui em cima, velho O que uma runa tá fazendo Dentro de uma gaiola de passarinho Eu botei a máscara Ah, com a máscara Eu assustei o pássaro que tava dentro E eu consegui pegar essa runa Tá bom, então É que a gente tem um anzol Será que eu boto peixe aqui? Tem um anzol, né? Gira, gira Calma Boto peixe Entendi, velho Bem que eu falei que todo mundo gostava de tilápia Se liga aí, galera Ó, 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 ó Tilapinha fresca, meu senhor Vem pegar, vem Olha, galera O homem taradão querendo peixe Enquanto ele tá distraído O que eu faço? Ah, é o tabuleiro, mano É o tabuleiro de runa E agora, hein? Será que é algum tipo de minigame, velho? Tá Ah, tá Beleza Tem que fazer um alinhamento na diagonal Pera, pera Mais um pouco Mais um pouco Tá, e agora? Ah, o que eu tenho que fazer, mano? Será que eu tenho que empurrar todas as peças aqui pra cima? Ó, deu certo Apreciou a chave Apreciou a chave Já até sei pra que que serve Calma, calma Cuidado com o homem Cuidado com o homem O que que você fez, Dias Gold? Você pula igual louco em cima dele? Ah, eu não sei se vocês repararam Uma parada muito da hora Que tá rolando nessa fase O homem é calvo O homem é calvo Louco demais Essa chave A gente vai colocar Naquele buraco de chave Que tem bem ali na outra torre, ó Pega o elevador E coloca bem aqui Ah Plataforma Sim Porque isso aqui é um Super Mario É gostosíssimo pular aqui Olha, olha, gente Nossa Calma Calma, Dias Gold Calma Um pulinho com calma Outro pulinho com calma Outro pulinho com calma Oxe, e agora? Aquela plataforma grande Ele tá retraída? Ah, já sei, mano Já sei Varinha de pescar Ah, moleque O cérebro do pai Pesa 50 toneladas É agora É só pular aqui Pula aqui Joga a vara de pescar Pra descer a escada E a gente perdeu a vara de pescar Porque ela quebrou Mas não tem problema, não A gente conseguiu ter acesso A porta aqui em cima Eita, pê Eu lê agora Ah, alguém sabe a solução disso aqui? Tô caindo Que da hora, mano Os fantasminha que estavam espreitando a gente o tempo todo Que eu achei que era do mal E queria me matar de uma forma bem cruel Eles eram do bem Eles me ajudaram Ah, cheguei no quarto da menina Cheguei na casa da menina do Tinhoso Alguém sabe o que isso tem a ver com o meu irmão que foi sequestrado já faz umas meia hora? Vamos com calma, galera Vamos com calma Muito explicativo esse livro, hein? Com precaução Eu vou tirar uma foto desse livro pro meu celular Eu que não sou bobo Vamos explorar a casa, rapaziada Vamos explorar Aqui a gente tem vários frascos que não dá pra pegar nada Não dá pra pegar nada Nessa mesa aqui a gente tem vários tubos de ensaio Eu não sei o que a gente tem que fazer com eles E aparentemente nada do livro tá indicando também Ah, galera, a gente conseguiu pegar um jarro com a borboleta E eu nem percebi E tem um monstro quase morrendo aqui Será que eu tenho que usar o jarro da borboleta nele? Porque geralmente essas borboletas ativam, né? O cidadão Mas ele vai matar Eu vou virar picadinho nesse bicho Ah, eu tô fazendo carinho nele, mano Que bagulho fofo, velho Tadinho Ele tá sofrendo Esses monstros, galera, não necessariamente são do mal Essa menina pode estar muito bem controlando eles com essas borboletas do capeta Ah, não, galera Eu acho que o livro mostra a solução dos ingredientes químicos sim Porque presta atenção comigo A gente tem um, dois, três, quatro, cinco tubos de ensaio E se vocês virem no livro Olha para esses pontos no canto inferior da primeira página São exatamente cinco pontos E o primeiro, o quarto e o quinto estão pintados de preto Ou seja, se a gente misturar o primeiro produtinho com o quarto e o quinto A gente provavelmente consegue produzir alguma coisa Meu Deus do céu, eu sou um gênio Chupa, professor Jazz Ghost Tá, a gente fez algum líquido aqui E agora? O que eu faço com isso? Ah, eu mergulhei a borboleta que tava no pote Ela ficou azul agora Será que eu posso entregar pra esse bicho agora? Ok Ele comeu Ele acordou, velho Mas você não vai me matar, não, né? Eu fiz até carinho em você Deu bom, rapaziada? O bichão acordou E a menina com o monstro saiu da sala que ela tava Opa, 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 mas ela tá voltando Calma que ela tá voltando Será que ela vai ficar aqui toda a vida? Não, ela vai embora, ela vai embora Agora a gente consegue ter acesso a essa sala que a gente não tinha antes Eu peguei uma cenoura, peguei a cenoura Peraí, peraí, cenoura Olha para a segunda página, galera A gente tem uma cenoura e de novo cinco pontinhos Só que dessa vez a gente vai utilizar os produtos que estão no meio Que é o segundo, o terceiro roxo e o quarto azul Aí agora é só botar fogo E a gente vai criar um novo líquido Que provavelmente a gente tem que utilizar a cenoura nele Aí agora é só a gente mergulhar a cenoura no pote E aí provavelmente a gente tem que alimentar o monstrão Como é meu parceiro, você deve estar varado de fome Nossa senhora Isso que eu chamo de fusão Aprendeu como é que se faz, Goten Tranks? Eu tô controlando o monstro agora, galera Que louco, velho Agora a menina e o monstro calvo vão chorar no banho Que eu vou sentar a porrada Nossa Já enforcou o primeiro Foi pra vala E agora a menina Nossa, gente Eu tô... Nossa, não Calma aí, peraí, não é pra tanto A menina desmaiou, né? Eu não matei uma criança inocente não, né? Que de inocente não tem nada Bom, o importante é que agora a gente consegue explorar todos os cômodos da casa Ah, tem esse brinquedo aqui Será que tem alguma informação no livro sobre isso? Bom Se tem, eu não tô vendo não Tem uma mesa aqui cheia de papéis Que eu não consigo fazer nada Tá, provavelmente a gente tem que resolver esse enigma agora Ah, quando eu tento mover a peça Ela volta E se eu mover uma de cima? Beleza, foi Aí agora eu movo a de baixo Não, todas voltam Então é tentativa e erro, galera Puxa pra cá Agora deve dar pra puxar essa aqui Não, voltou também Puxa Agora Será que dá? Não Não, peraí, deu certo Uma parte da borboleta iluminou Beleza Deu bom, deu bom Então vamos puxar aqui Será que puxa esse agora? Não Não, deu certo Deu certo Ligou mais uma parte Agora Quantos a gente puxa? Galera, vou puxar só um, hein? Ah Desligou tudo, velho Então basicamente, rapaziada É um jogo de tentativa e erro na base da decoreba É 3-1 Depois Puxa 2 em cima e 1 embaixo E agora a gente tem que descobrir o último Dessa vez Eu vou tentar puxar 4 Vamos ver se puxando 4 em cima vai, hein, galera Vai, 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 vai Iluminou Abriu a porta, abriu a porta Deu bom, deu bom, galera Conseguimos Vamos descer as escadas Ó, meu irmão Você tá aí? Se você tiver, dá um berro Tentar não Mas olha pra essa cacetada de borboleta Essa menina vem controlando esses monstros tudo Já faz tempo E eu posso empurrar esse carrinho Será que tem alguma borboleta em especial que eu tenho que pegar? Já sei Tá aqui, ó Na verdade é uma chave É que ela tava bem discretinha, rapaziada Mas aqui, ó Consegui pegar Aí a gente põe aqui Puxa a alavanca E desce mais Agora eu entendi de onde vem esses monstros cabeludos Os monstros cabeludos o tempo todo Eram crianças que foram sequestradas Cadê o meu irmão, velho? Não O meu irmão tá bem aqui E tem mais uma coleira Beleza, eu tirei ele daqui E agora? Ok, eu libertei ele Ah, que bonitinho, mano Os dois se deram um abraço Ó, velho Vamos libertar geral, caramba O jogo acabou, velho O jogo acabou Bom, se a gente considerar Aquele monstro Ele era gigantesco Extremamente forte E aquela menina Por mais que ela seja do capiroto Ela é ainda uma menininha Bem frágil Na hora que ele pegou ela pelo pescoço Provavelmente Crack Então ela Ela tá abraçada no colo do capeta Dá pra salvar o resto da rapaziada Tranquilamente Mas esse foi A história assustadora Eu espero que vocês tenham gostado E cara, que jogo lindo Os gráficos e desenho animados São muito bonitos E a atmosfera dele É muito interessante Te deixa com um pouco de medo Mas ao mesmo tempo Você também acha que é muito bonito E muito bem feito Eu adorei Eu adorei E se eu puder Eu quero trazer mais jogos Nesse estilo Porque eu achei muito legal Caso você tenha alguma recomendação Pra me dar De algum jogo Nesse estilo Deixem nos comentários Galera Que foi muito da hora mesmo Por favor Dê seu like Que agora eu vou ali Caçar borboleta Tamo junto rapaziada Tchau pra vocês Falou